Música Olá minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ter arte livre Coloquei um papel gigante aqui no chão As crianças estão com uma roupinha que pode sujar à vontade Muita tinta, papel, cola Nós vamos fazer um imenso quadro E vocês vão acompanhar tudo Mas antes de começar o vídeo Já vou pedindo pra você dar aquele like E se inscrevendo no canal, vamos lá? Crianças! Bárbara, quantos dentes tem aqui? Ah, tem 5, ué Não, tem 6 Ah, mais o palito do pincel Você me enganou Olha só gente, o tamanho desse papel Vocês estão preparados pra encher ele de muita cor? Sim! Muita tinta, hein? Tem tinta guacha aqui espalhada Cada um ganhou o pincel Tem lápis de cera Temos uma caixa aqui, gente Olha só isso Com mais tintas Tinta, cola, clintas Eu coloquei até grãos, tá? Porque hoje é dia de colocar a imaginação pra rolar Pode usar folha, flores, o que vocês quiserem Certo? Eu quero esse papelzão aqui, ó Que deve ter em torno, ó Cada tatame desse tem um metro, ó Vamos contar quantos tatame tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nós temos uma folha gigante de oito metros Cor Quero muita cor Vamos lá? Sim! Pode começar? A hora que vocês quiserem Eu tenho uma caixinha de tinta pra cada um Olha só Cada um pega a sua tintinha, mas pode pegar outras também, tá? Outras que também tem aqui guardadas Sim E é só tacar no papel Eu vou começar pintando Isso mesmo Tem também canetinha, tá? Eu vou começar pintando Começa Vamos fazer um desenho bonito, tá? Tá bom Eu vou desenhar também, posso? Sim Vai, gatinho Ó, vou desenhar uma nuvem sorridente Mãe Eu fiz um salto com um sorriso e com um bigode Bigode? Bigode de rariano Sério? Não, eu vou fazer uma coisa Ó, esse lápis aqui é ótimo pra desenhar Ó, Platinho Tá aqui, até no princípio, ó Já desenhei uma nuvem e um arco-íris E agora eu vou desenhar aqui embaixo uma árvore Uma árvore bem bonita Depois eu vou tacar a tinta nela, hein? Umas maçãs Tá te copiando, tá? Tá me copiando? Sério? Eu tô fazendo uma árvore Tu que tá me copiando Você que tá me copiando, mãe? Um matinho aqui E uma casinha bem linda Eu faço uma casinha também Uma casinha bem bonita É um sítiozinho, ó Bem sossegado Tem até uma chaminézinha, casinha, ó Tem espumada Eu quero que eu passe uma... Eu sei fazer... Eu sei fazer... Cabana Cabana? Ótimo Fazer uma cabana pra você ver o vizinho Eu sei fazer uma... Eu sei fazer isso aqui, ó Daí faz um treinado Daí faz... Eu vi um short Ah, foi? Sim Então você vai ser meu vizinho, né? Então eu vou fazer aqui um sol também Bem bonito e sorridente Ah, não consigo mais fazer Não consegue mais Eu tava fazendo Tenta outro Olha o sol Bem feliz Vou colocar bastante brilho nesse sol Ah, e agora eu vou pegar a minha tinta, hein? Olha aqui, mamãe Deixa eu ver o seu Ó, esse é da mamãe Vou pintar Eita, Francisco Eu vou pintar você também Papai, vamos pegar a tinta nele, papai Nas pernas deles Ah, eu... Ih, essa é pequena Uau Olha aqui, tem uma cabana Uma cabana Então, um, dois Ah, uma ponte Uma ponte? Ah, agora eu vou pintar o meu Você quer que a mamãe desenhe pra você Um caminhão, bobeiro? Sim, tem meia, tem meia Uma roda Outra roda E aqui a parte da frente Ah, vou fazer uma cruz Tô pintando Tô pintando Tô pintando Aqui, botar o semáforo Aí você pinta de vermelho Amarelo e verde Que tal? Pode pintar? Tá bom, tá, meu filho Pode pintar Olha lá, ele pintou de vermelho Certinho Esse aqui Tem que limpar o pincel no pano, filho Pai, aí pega outra cor Atratinho Limpa o pincel E pega a cor que tu quer Ah, a mamãe vai pintar o arco-íris A mamãe vai pintar o arco-íris Muito legal, né? 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 Eu fiz um jacaré querendo comer uma pessoa E tem um jacaré feio Não chato Mergulha tinta E vai pintando Agora eu vou limpar o meu pincel Marrom Não tem marrom aí? Marrom? Tem um aqui, você quer? Sim, mas tem uma funiga Ai, mata a funiga Pronto, matei a funiga Aqui não cai a ponte Aqui não cai a ponte? Eu vou ter uma corda aqui Outra corda aqui Outra corda E outra corda Uma está lá aqui Ah, você está colocando vários cabos Para segurar a ponte Sim E aí não cai mesmo, hein? Está cheio de cabo de aço Show! É Você está desenhando tudo com muito detalhe Estou fazendo a estrada E eu aqui nas minhas maçãs Olha só que legal A minha fazendinha Olha aqui a estrada Uau! Que estrada mais linda! Agora é a hora do glitter Do glitter Ó, tem glitter azul aqui, ó Se você quiser jogar no mar Eu vou jogar os dois Vou jogar os dois? Você me ajuda aqui? Posso, vamos lá E aí você espalha igual chuva lá pertinho Olha o brilho Tá lindo esse teu mar Quer mais? Mais um pouquinho Muito brilhoso Ficou tudo isso, olha Mais um pouquinho? Mais Mais um pouquinho Eita, vai o pote inteiro Deixa a bovinha mais reta Não vai cair Aê Muito bem Agora o azul Nossa Ó Vai jogar aqui no No teu Na tua montanha Tem bastante aí Olha Igual chuva Olha que bonito também Aham Olha que lindo Tá tudo aqui ainda, filha Não, joga o ar A Fabiola tá ficando igual o Hulk Toda vez Vou pegar tudo Vai Tu jogou aqui também? Que tanto brilho Olha só que ponte linda Cheia de brilho Olha o Francisco Uau Muito brilho Calma, deixa eu ver a ambulância aqui do Francisco Olha, o papai tá desenhando uma baleia É uma baleia? Não É um helicóptero Mas não, é uma privada É uma privada? Não, é um helicóptero Que lindo O que eu faço? É um Hulk Eu vou virar do Hulk, mãe Tá virando Hulk Uau Vou fazer uma coisinha Não, não Falta Deixa eu ver Tá todo brilhou Com o cabelo Olha a gente 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 Agora sim Olha a gente Olha a gente Olha a gente Tá linda É Que bonito, mãe Ele fumei Ele já tá com o rosto verde Olha, eu penso que você foi jogando arroz Ele foi jogando arroz no coitado do helicóptero Quem foi que fez o rosto maravilhoso? Foi você, papai? Não, papai! Papai, papai! É um estilo novo aí, ó Que a gente tá lançando uma moda Uma moda Ó, tem bastante florzinha ainda pra colar, hein? Vamos colocar mais florzinha nisso Amassa! Olha só essa minha boneca aqui, ó Com cabelo de flores Cheio de brilhos Com arraso Olha como é que eu vou se escutar O Francisco já jogou água no chão Eita! Toma banho de piscina! Banho de piscina e não queria? Já está anoitecendo E nós vamos ir pra também mercado? Vamos tomar banho porque temos que fazer compras no mercado Porque amanhã... É aniversário do Francisco! O Francisco faz quatro anos amanhã! Dia sete de maio! E a mamãe tem que fazer o bolo ainda hoje Tu acredita nisso? Sério? Uhum! É! A mamãe ainda tá toda pichada Vou tomar banho, gente Já são quase seis horas da noite Vou tomar banho Vou no mercado Vou fazer bolo Porque amanhã é o passado do Francisco Então assim, a mamãe aqui tem que dar jeito pra tudo O que vocês acharam desse vídeo, gente? Legal! Foi muito divertido, né? Sim! Não sabia que eu tinha tanto artista aqui em casa Que gostaram de pintar até a mamãe Olha isso! Meu Deus! Aqui é direto pro chuveiro! Gente, se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você é inscrito Muito obrigada! E se você não é inscrito ainda Se inscreva! Faça parte da família Fafafran Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras Beijos! Tchau! Tchau! Eu vou ser tranquilo!